Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou falar para vocês os melhores fones Bluetooth da marca One More na minha opinião. Todos esses fones eu já gravei o review completo, se você quiser saber mais detalhes vou deixar algumas sugestões nos cards e se você quiser comprar qualquer um desses modelos eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones e o preço de cada um deles no momento que eu estou gravando esse vídeo. Este é o fone One More Air 3 Buds, olha os detalhes deste modelo, o fone fica bem protegido dentro da case. Este fone também conta com aplicativo, tem Bluetooth 5.3 de grande qualidade e sobre a bateria os fones tem um total de 37 mAh de bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua, depende do volume e a case tem 500 mAh de bateria. Ele conta com o IPX5 resistente a água e sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Eu achei boa a qualidade de som deste modelo e o grande destaque deste fone na minha opinião é a qualidade do Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. Já se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link da loja oficial One More no AliExpress na descrição do vídeo. O fone está custando aproximadamente R$197,00 e no momento que eu estou gravando esse vídeo, também tem o cupom de desconto na loja de R$16,00 e o frete é grátis. E este é o fone One More Comfo Buds 2, material de qualidade na case e também nos fones. Os fones ficam bem protegidos dentro da case. Olha os detalhes do fone, ele conta com borrachinha, tem um sensor assim que você tira do ouvido, pausa a música, conta com touch, também conta com aplicativo. Eu achei esse fone bastante confortável no ouvido, ele tem Bluetooth 5.2, conta com IPX5 resistente à água, tem uma boa qualidade de som, bons agudos, bons graves. Eu achei que ele não abafa muito o som, mas eu achei o fone confortável no ouvido. E sobre a bateria, os fones têm um total de 43 mAh de bateria, você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua, depende do volume. E a case tem 410 mAh de bateria, ele também conta com modo de baixa latência. Eu achei esse fone muito bom e bastante confortável no ouvido, material de qualidade na case e também nos fones. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link da loja oficial One More no AliExpress na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções, o fone está custando aproximadamente R$239,00 e no momento que eu estou gravando este vídeo, também tem o cupom de desconto na loja de R$10,00 e o frete é grátis. E este é o fone One More Pistol Buds Pro, material de grande qualidade na case e também nos fones. Olha os detalhes deste modelo, eu achei bastante bonito o design dos fones, ele conta com touch, funciona muito bem. Também tem um sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música, conta com cancelamento de ruído ativo, muito bom. Um dos melhores que eu já testei, abafa bem o som e também tem uma boa qualidade de som. Um som alto, potente, com bons agudos e bons graves. Na minha opinião, a qualidade de som deste fone é melhor em comparação com os outros fones que eu mostrei para vocês. O modelo One More Comfo Buds 2, o modelo One More Air Free Buds, eu achei a qualidade de som deste fone melhor. Ele também conta com Bluetooth 5.2, tem IPX5 resistente a água e também é compatível com o aplicativo One More Music. Você consegue editar os efeitos de som e as funções no touch. Sobre a bateria, os fones tem um total de 38 mAh de bateria. Você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. E a case tem 410 mAh de bateria. Eu achei este fone bastante completo e de grande qualidade. Gostei bastante deste modelo. A qualidade de som é um dos grandes destaques deste fone, na minha opinião. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link da loja oficial One More no AliExpress na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$298,00 e o frete é grátis. Este é o fone One More Color Buds 2. Na minha opinião, o melhor fone Bluetooth da marca que eu já testei. Olha os detalhes da case deste modelo. Material de grande qualidade. Os fones ficam bem protegidos dentro da case. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Também material de qualidade. Este modelo que conta com touch funciona muito bem. Também conta com sensor assim que você tira do ouvido, pausa a música. Tem cancelamento de ruído ativo muito bom. Abafa bem o som. E também conta com o aplicativo One More Music. Achei este fone bastante completo e de grande qualidade. Tem Bluetooth 5.2. E sobre a qualidade de som. Eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Achei muito boa a qualidade de som deste modelo. No volume máximo o som não fica distorcido. Na minha opinião, um dos melhores fones Bluetooth que eu já testei em qualidade de som. Achei muito boa a qualidade de som e os graves deste fone. Além disso, eu achei este modelo bastante confortável no ouvido. Olha os detalhes deste fone. Ele também conta com IPX5 resistente a água. E sobre a bateria, os fones tem um total de 55 mAh de bateria. Você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. E a case tem 410 mAh de bateria. Eu achei este fone bastante completo e de grande qualidade. O tempo de delay deste modelo eu também achei muito bom pelos testes que eu fiz. Achei muito boa essa marca e na minha opinião este é o melhor fone Bluetooth da marca. E um dos melhores fones Bluetooth que eu já testei. O grande destaque deste modelo é a qualidade de som e também o material dos fones. Achei muito top e achei este modelo bastante completo. Já se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link da loja oficial One More no AliExpress na descrição do vídeo. Você pode escolher entre estas opções. O fone está em super ofertas, custando aproximadamente R$359 e o frete é grátis. E na sua opinião, qual destes fones é o melhor custo-benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você quiser comprar qualquer um destes modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica, alguma sugestão de vídeo, é só deixar nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.